salve salve rapaziada beleza beleza vou fazer um vídeo hoje aí falando sobre o pássaro recongo exatamente mas dependendo da região onde você mora você não vai conhecê-lo por esse nome você vai conhecê-lo por jacu ou simplesmente fura banana exatamente ultimamente eu tenho recebido bastante perguntas sobre essa árvore o que ele come o que ele gosta e que pode ser servido para ele em ambiente doméstico aí geralmente a galera tem confundido também muito o jacu com guache e checheu tá por exemplo o jacu guache e checheu eles têm o mesmo hábito alimentar todos os peixes são pássaros onívoro pássaro onívoro ele come de tudo de origem animal e origem vegetal ele come semente fruto de árvore fruta inseto só que dentro esses três o jacu prefere muita fruta o jacu que no caso é o recongo o guache ele gosta muito de inseto e fruta e o checheu ele dá muita preferência a fruta e semente mas todos os três como praticamente a mesma coisa porque o mesmo hábito alimentar é bom então cara basicamente já que ele come fruta como isso tudo que eu acabei de citar aqui que que você vai servir para ele em ambiente doméstico logicamente o arroz com feijão dele vai ser a ração estudada e a farinha que tipo de ração que você pode fornecer para ele basicamente dependendo da região que você mora se não tiver casa de ração perto e ou tem a casa de ração mas é muito distante da cidade pode fazer você pode adaptar a ação de cachorro a ação de gato ou até mesmo ração de porco só que geralmente ração de porco ela é muito voltada para embora então não é muito aconselhável você fornecer a ação de porco para ele ação de gato e cachorro é mais aconselhável e isso se você não conseguir achar a ação apropriada para a ave dependendo da região que você mora e ração apropriada mesmo vai ser ração de trinca-ferro, pássaro preto, sanhaço, sabiá, corrupião porque são pássaros que tem uma alimentação parecida com a dele em questão da farinhada rapaziada você vai poder fornecer para ele uma uma CC2030 uma farinhada papa de ovo ou uma farinhada chamada insetos que geralmente é do trinca-terro logicamente que existem outras farinhadas no mercado quando você for comprar uma farinhada para ele tem que ser para pássaros olíferos beleza que é mais adaptada para ele em questão do inseto rapaziada que você vai poder fornecer para ele de inseto proteína viva cara basicamente você pode fornecer para ele que vai ser mais fácil de você achar vai ser o tenebrio a barata headhunter e a barata cinéria porque tem como você comprar pela internet tá ou simplesmente comprar direto na casa de ração no caso se você não tiver a sua casa onde você mora na casa de ração da região onde você mora não tenha que você pode fazer você pode tentar achar cupim, inseto ciriri, grilo, bichinho do coco e minhota você pode fornecer para ele sem problema nenhum por se por acaso você for pescador você pode servir para ele também aquelas larvas de laranja que é criada na ração e com laranja vai ser ótimo para ele também aí você me fala beleza cara até aqui eu já entendi top mas o que que eu posso fornecer de diferente para ele em questão de fruta verduras e legumes cara basicamente como ele é um pássaro nível ele vai comer de tudo um pouco então você pode fornecer para ele cara chuchu, cenoura, tomate, pibingo, milho verde, machixe, em questão de folha você pode fornecer para ele folha de amora, couve, almeirão, serralha, espinafre, você pode fornecer para ele em questão de fruta, laranja, goiaba, amora, manga e por aí vai cara não tem fronteira com o tipo de fruta e verdura e legumes que você pode estar fornecendo para ele no máximo que pode acontecer é ele rejeitar alguma coisa ou outra por gosto pessoal da ave aí a gente vai falar agora rapaziada em questão da areia calcária e o osso de cima que geralmente a galera me pergunta muito isso também tá cara o pássaro ele realmente precisa de areia para ralar comida do papo fazer uma boa digestão só que a areia calcária que você compra hoje em dia e o osso de cima se você deixar o ano todo vai manter ele pode ser que ele tenha excesso de cálcio no organismo e se porventura ele tiver um excesso de cálcio no organismo com deficiência em vitaminas o que pode acontecer? vai crescer a unha exageradamente a unha dele vai crescer exageradamente fora do normal vai crescer muito rápido você vai ter que ficar parando constantemente tá e pode porventura também acabar tendo uma deformidade no bico dele tá então cálcio é bom mas poderá também beleza rapaziada então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se esse vídeo te ajudou comenta compartilha deixa o like para ajudar o canal quer mais dicas e maneiras sobre o Recombo o famoso japu comenta aí que eu vou fazer mais valeu falou e a nós tchau